E pra continuar falando de mulher, vamos falar agora de moda. Vamos às dicas com a nossa consultora Cláudia Manhães. Olá, Hanna! Olá, pessoal! Tudo bom? Bem, hoje estou aqui com uma novidade pra vocês. Bom, pra mim foi novidade. Eu sei que talvez esse tratamento já exista há algum tempo no exterior, ou no Brasil, eu não sei. Mas eu levei um susto quando eu cheguei aqui no espaço, que eu vou mostrar pra vocês, e soube que tinha um tratamento à base de caviar. Chique, não? Afinal de contas, moda não é só roupa, não é só o que a gente veste. A moda tá ligada a tudo hoje, inclusive a gastronomia, por que não? Pois é, e agora eu vou mostrar o produto pra vocês. E o Felipe vai falar um pouco, né? Felipe, vamos lá. Você vai me contar um pouquinho de onde surgiu isso, como é que vocês descobriram esse produto, enfim. Como que funciona esse tratamento intensivo à base de caviar? Chique. Então, recentemente nós fomos em São Paulo, na ReBrasil, um maior evento da América Latina, que reúne as novidades do mercado. Então nós achamos muito interessante esse tratamento, porque é um tratamento rápido, que agrada a qualquer cliente, todos os tipos de cabelo, principalmente aqueles mais envelhecidos, entendeu? Porque o caviar é rico em aminoácidos e vitaminas do complexo B, que isso ele auxilia no rejuvenescimento capilar. Chique, né? Muito bom, maravilhoso. Qual é o procedimento? Vai, passa assim pra gente, como é que é feito? Ele se resume num shampoo e uma máscara, que é de fácil aplicação, em torno de 15 minutos já foi feita a aplicação dessa cliente, e a gente pode terminar com uma escova, ou então simplesmente secando o cabelo. Poxa, então é ótimo, né, gente? Porque hoje em dia as mulheres não têm tempo pra nada. Então vamos lá, vamos mostrar como é que ficou o cabelo agora? Depois desse... de todo mundo ter visto aí um pouquinho de como a coisa funciona? Vamos lá mostrar? Claro. Aqui nós temos a Sarah, que nós fizemos o procedimento no cabelo dela. O cabelo dela é todo descolorido, né? A base de luzes. E repare que o brilho, né? Ainda mais num cabelo louro que é difícil, então esse tratamento ele devolve toda a elasticidade do fio, e também da emoliência, maciez, trazendo um fio mínimo natural. E isso aí, olha. Tá lindo! E agora eu quero que você fale um pouquinho sobre o espaço Soul. Então, o Salão Soul, ele fica aqui na Avenida Ogum Gusto, 1333, do lado do Vila Salsa. Aqui a gente oferece todos os tipos de serviços. Depilação, estética, manicure, cabelo e maquiagem. E o tratamento à base de caviar. Exatamente. Obrigada, Cláudia Manhães, e até semana que vem. E aí,